Item 2, processo 48.524, 2015-76. Reajuste de tarifas anais de 2015 da Companhia Energética de Alagoas. Diretor-relador, doutor Reif Barros. Esse item 2, ele depende fundamentalmente da decisão que foi tomada agora no voto 1, né? Porque na expectativa da CEAL, era de que o voto 1 viesse a superar aquela dificuldade lá do pagamento junto à CCE. Quando na verdade ficou muito claro agora no voto do relator e com as observações do diretor-geral, é de que com relação à dívida, ela persiste. Então, se a dívida persiste, significa dizer que a CEAL continua em nada implante e, estando em nada implante, nós não podemos deliberar no reajuste. Esse item nós já colocamos em pauta duas vezes, então eu também vou retirar de pauta até que a gente consiga, a CEAL consiga equacionar aí a sua dívida junto com a CCE. Portanto, secretário, eu retiro de pauta o item 2. Ok, então retirar de pauta o item 2, pelas razões que foram explicadas pelo relator Reive. Próximo item.